E aí meu povo, falei pra vocês que hoje começava o batente, né? Cheguei aqui pra começar a fotografar, tava morrendo de saudade De trabalhar, fotografar, fazer provador Confesso, meu coração não tava apertado Mas hoje já começa, já sem vencer, acabei de chegar aqui na locação A marca já chegou também Vou apresentar ali, arrastando mala de sandália De acessório E eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, quem é novo aqui Pra me acompanhar mais de pertinho e ver como que funciona tudo Meu povo carrega na mala de sandália E os acessórios Tô prontinha pra começar os trabalhos do dia Já inicio com a Lari Flow Tava morrendo de saudade de fotografar essa marca que eu amo Gente, eu tô com um body belíssimo As peças da Lari, eu sou suspeita pra falar Porque eu sou assim, apaixonada E sempre que eu posto aqui, vocês enlouquecem também Então se preparem que já já eu solto aquele bom spoiler Da nova coleção pra vocês O que vocês não veem, meu povo Vai começar a chuva no meio das fotos E é todo mundo correndo Eu não se molho A boa Migo, tu vai levar as luzes? A chuva tombou, foi tudo Então chegando agora aqui na casa do Carrão pra terminar de fotografar os dedos em estúdio A chuva, ela veio Vai ver que eu fosse E aí, nós somos brasileiros Não desistimos nunca E vamos pra segunda opção Pedir comida já Vamos almoçar, né? Pedir uma comidinha Olha, meu Deus do céu O que é isso? Por que, gente? Ele fica de meia Por que tu fica assim de meia Dentro de casa? E por que tu fica de meia? Olha a cura da tua vida Vai, cuida da tua vida Olha o que é O que é que tu tá achando Da meia do carro? O Miguel tem uns looks Vai, feio, né? Ele acha que É uma meia Não sei Que estilo é esse? Tá combinando Com adidas, ó Não, bicha Tá brega Tá feio Muito brega Olha a cara dele Eu sei o meu cura da vida De vocês, meus irmãos Minhas irmãs Tá bom Desculpa, patrão Patroa, tu pediu a comida É, obrigada Beleza É, obrigada É, obrigada É, obrigada É, obrigada É, obrigada Ele restou pra dar merda Olha aí, ó Graças a Deus Graças a Deus Pra não pisar nessa cartolina Que foi R$39,90 Que ele comprou no AliExpress E eu tive que passar aqui, ó Nesse buraquinho Foi no AliExpress Olha Amiga, tá fina Falou que vem Eu tô roxada, sabe Eu tô roxada Gente, eu não tô a feita ou não Não foi eu Eu tava limpando Não foi eu Não foi eu Eu tenho muitos anos, não sei Por isso que eu gosto do Willa Verde Eu já vou fazer o que eu vou pregar Porque tem muita gente Meu talher Garantir, né O prato A gente come numa tigela Não tem problema É agora de almoçar De bucho cheio Vou ter uma reuniãozinha Agora aqui com os meninos Pra rejetar algumas coisas Alinhar Umas fotos Que a gente tem que fazer E depois vou pra casa Dar uma descansada E... Papiar com vocês